Bom, gente, ok. Então vamos aqui para mais um vídeo sobre contraponto modal, né? E hoje eu vou falar sobre a terceira espécie, né? O estudo das espécies vocês já sabem, né? A primeira espécie é uma nota contra uma, a segunda espécie é uma nota contra duas, e a terceira espécie é uma nota contra quatro, né? Essa uma nota sempre é do cantos firmes, né? E o contraponto é que vai aumentando o número de notas. A quarta espécie, ela é bem diferente, porque ela volta mais ou menos para... É um misto, né? Da primeira e da segunda espécie, porque ela é como se fosse duas notas contra uma, só que as notas estão ligadas, né? Então acaba tendo mais ou menos o mesmo tempo ali das notas, e é chamado o contraponto suspensivo, né? Com suspensão, tá certo? Essa é a quarta espécie. E a quinta espécie é o momento onde tudo vai ser mais livre, né? Onde você tem uma nota, que seria o cantos firmes, contra uma, duas, três, quatro, enfim. Você tem agora uma série de liberdades, né? Você pode utilizar colcheia, semínima, pode utilizar ponto de aumento, pode utilizar notas ligadas, enfim. Na quinta espécie, né? Eu costumo dizer que a quinta espécie é, de fato, o contraponto, né? Até a quarta espécie é como se fosse uma preparação ali, né? Então vamos olhar aqui para a nossa partitura, para a gente poder lembrar das regras do contraponto de terceira espécie, ok? Bom, então, você pode ver aqui que já tem um cantos firmes, né? Eu quis fazer um cantos firmes simples, tá? Tem apenas aqui nove compassos, né? Também tem uma certa simplificação aqui no final, né? Na verdade, já alcança aqui a final e já bem aqui, né? O ponto combinante está aqui neste compasso, né? Nós temos a armadura com três sustenidos, né? Três sustenidos e começa na nota mi, né? Termina a nota mi, obviamente a final é a mi, né? Sendo, então, a final é a nota mi, né? E tendo, então, três sustenidos, né? Nós estamos no modo mixolídico, né? No modo mixolídico, ok? Bom, aí, obviamente que a gente tem que se perguntar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar onde fica o trítono, né? Principalmente a quinta diminuta, tá? A quinta diminuta é o intervalo principal que a gente precisa olhar quando a gente analisa o cantos firmes para começar o contraponto, certo? Então, onde ficaria a quinta diminuta com essa armadura, né? Com essa armadura, onde ficaria a quinta diminuta, né? Pensando aí rapidinho... Se fosse lá maior, né? Tem que fazer aí uma comparação, né? Com modo maior para você compreender, né? Se fosse lá maior, né? O trítono ficaria entre quais notas, né? Por quê? Porque como a armadura tem os três sustenidos que corresponde à nossa escala de Lá maior, né? As notas do trítono de Lá maior serão as mesmas notas do trítono aqui, do mi mixolídico, certo? Então, onde ficaria as notas em Lá maior, né? As notas que formam o trítono aí seria... Exatamente. O sol sustenido e o ré, né? O ré e o sol sustenido. Sendo que aí, a nossa quinta, né? Nossa quinta diminuta, né? Ela vai estar entre o sol sustenido como nota mais grave até o ré como nota mais aguda. E aí, a gente encontra aqui, ó, dois compassos que têm o sol sustenido, certo? Dois compassos que têm o sol sustenido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aqui em cima e aqui em cima eu não poderei utilizar a nota ré, né? A não ser que eu utilize como dissonância, porque vai ser uma dissonância, né? Se eu colocar a nota ré aqui ou a nota ré aqui, eu já tenho uma quinta diminuta. E se eu não perceber isso, né? Eu posso acabar achando que é uma quinta natural, né? Uma quinta justa, né? Uma quinta perfeita. E aí, eu errar a colocação dessa quinta. Tá certo? Então, vamos começar o contraponto, né? Geralmente, a gente faz o quê? Começa do fim, né? Começa do fim. Então, vamos finalizar aqui o nosso contraponto. Vou finalizar em oitava. Poderia finalizar com uma quinta, mas eu acho que oitava é interessante, porque fica mais dentro ali do pentagrama, tá? É, obviamente, a finalização, como você já viu na primeira e segunda espécie, grau conjunto, movimento contrário, portanto, tem que ser aqui essa nota fá, certo? Ficando, então, o fá sustenido. Certo? Fá sustenido. Percebam que, como é o modo mixolítico, né? Eu tenho aqui a presença da sensível, que é o ré sustenido, né? Poderia ser ré natural? Poderia, obviamente, que poderia, certo? Mas não seria a sensível do módulo, tá? Como é o modo mixolítico, eu posso fazer a sensível aqui, tá? Eu vou deixar, por enquanto, aqui, este fá. Eu posso finalizar aqui com os dois últimos compassos com o semibreve, tá? Mas também posso alterar esse compasso aqui. Por enquanto, eu vou deixar assim, marcando, então, a minha finalização, né? O último compasso é obrigatório ser semibreve, né? Lembrando, o último compasso é obrigatório ser semibreve, tá? Oitava ou quinta. Como o meu contraponto está na voz inferior, desse é o uníssono também, mas esse mi está bem grave, né? Para ser escrito aqui na minha clave de sol, né? Eu poderia optar em fazer aqui a finalização com a quinta, né? Mas farei aqui com a oitava. Bom, primeira coisa que muda em relação à primeira espécie e a segunda também é que agora, como a minha figura, né? A figura principal aqui vai ser a semínima, né? Que é uma nota contra quatro, tá? Eu posso iniciar tanto com semínima logo no tempo forte aqui, por exemplo, o mi, né? Posso utilizar já aqui de cara essa semínima, né? Ou posso também utilizar a pausa de semínima, né? E aí começar tanto em oitava, ou seja, tanto em consonância perfeita como consonâncias imperfeitas, né? Posso começar com a terça, posso começar com a sexta, posso começar com a quinta, posso começar com a oitava, posso começar com a décima, tá? Então, seria essas as possibilidades, né? Claro, e neste caso aqui, né? Eu opto em utilizar uma regra que nem todos os autores vão apresentar, que é a possibilidade também de começar com a pausa de mínima, tá? E obviamente que a partir daqui também é possível também qualquer consonância, né? Consonância perfeita ou imperfeita, certo? Entretanto, eu prefiro, né? Eu prefiro começar o meu contraponto realizando aqui o primeiro compasso, né? Aliás, desculpa, o segundo compasso, não o primeiro, por quê? A partir do momento que eu penso no segundo, o que é que ele pode, como ele pode estar aqui, eu então depois penso como é que seria o primeiro. Uma outra possibilidade que você pode fazer também, né? É pensar aqui nesses compassos que são mais complicadinhos, né? Porque eu não posso ter a nota ré, certo? Já viu por quê, né? Mas eu vou fazer essa coisa um pouco mais linear aqui, utilizando aqui este compasso, tá? Como eu tenho uma nota ré aqui na voz de baixo, né? Eu vou começar aqui talvez por uma décima, né? nona, oitava, tá? Colocando aqui os números para a gente ir acompanhando. Ok. Estava lembrando que aqui uma nota de passagem, né? Nota de passagem em tempo fraco. Você vê que aqui, ó, eu já tenho uma subida, né? Por que eu comecei aqui tão agudo, né? Começando pela décima? Justamente porque eu sei que ele vai subir depois, né? Como aqui é uma nota, uma das mais graves notas do meu contraponto, né? Então, para eu poder equilibrar, né? A altura melódica, então eu já fiz aqui o meu contraponto em uma distância boa, né? Para que seja, para que fosse aqui uma nota mais aguda, né? Não ficasse tão grave aqui as notas, certo? E veja, como eu vou aqui para a nota lá, né? Para a nota lá, então eu vou fazer algo do gênero como voltar para a décima e depois descer para uma quinta, né? Beleza? Bom, então fiz esse saltinho aqui de terça para poder ultrapassar aqui essa nota e chegar na quinta aqui por grau conjunto, né? Por movimento contrário aqui, né? Poderia fazer diferente, obviamente, né? Poderia fazer também aqui a nona de novo e aí aqui uma sexta, certo? Faria certo também. Por quê? Porque aí eu posso levar essa quinta do tempo forte para utilizar depois, né? Para utilizar em algum outro momento. Eu acho que eu vou até fazer isso porque no caso uma quinta é consonância perfeita, né? Eu não posso botar ela muito perto ali uma da outra, né? Então, quanto menos eu utilizar melhor, certo? Bom, feito aqui o nosso início, né? Feito aqui o nosso início eu venho aqui para o primeiro compasso, tá? E aí já decido como eu posso fazer aqui no primeiro compasso, né? Veja, eu posso fazer aqui, por exemplo, décima não décima não estava também não poderia, né? Então, eu vou começar aqui com a sexta ou até com a quinta É, tá bom aqui sexta aí eu salto para a décima, né? Então, iniciei com a sexta e aí opa fiz agora a décima Por quê? Porque aí, obviamente como eu estou no início do meu contraponto, né? Esse salto aqui é um salto de quinta do dó sustenido para o sol sustenido quinta perfeita quinta justa com o salto de quinta onde eu compensei ele aqui, ó compensei ele aqui, certo? Mas eu não tenho necessidade de preparar, né? Não tenho necessidade de preparar porque está no início no início do contraponto, certo? Eu não tenho necessidade de preparar e deu tudo certo a princípio Bom, e aí aquele princípio que a gente sempre fala para vocês Observem sempre os compassos posteriores Então, por exemplo eu tenho aqui a nota sol Então, como uma forma de a gente observar aqui rapidinho o compasso eu posso colocar aqui por exemplo a possibilidade que eu tenho de notas nesse compasso aqui Então, você pode ir ali coloca um pontinho só ali quais são as notas que eu posso colocar aqui Lembra que eu não posso colocar a nota ré se eu pudesse eu colocaria aqui também como possibilidade e uma outra nota que eu poderia colocar opa Uma outra nota que eu poderia colocar seria a nota si Mas, observando aqui o fluxo desse faque até esse si parece um bocadinho mais distante parece um bocadinho mais distante então eu vou optar em não colocar a nota si para colocar aqui Na verdade até posso pôr a nota si só que aqui em cima Por quê? porque eu tenho aqui a sexta a oitava e a décima Então, desse faque eu poderia construir algo para chegar em uma dessas notas aí Então, é claro o que eu já posso pensar de cara é que eu preciso de um ponto culminante ele não pode estar nesse compasso mas ele precisa estar em algum compasso se eu olhar para esse para esse compasso aqui e fizer a mesma lógica disso aqui eu vou ter que eu posso utilizar essas notas aí e ainda posso utilizar essa aqui porque é o caso aqui aqui tá certo ok? bom então essas seriam algumas das então pensando para frente né pensando para frente né quais são algumas notas que eu posso pensar como ponto de chegada né tanto nesse compasso quanto para esse compasso obviamente que o ideal seria o ponto culminante estar em um desses dois compassos aqui talvez no máximo neste compasso aqui certo? mas veja como este compasso depois né o canto está só descendo aqui né e aí eu já não teria notas tão altas aqui a partir desse mi né nesse mi eu no máximo teria esse sol aqui porque é a décima né então fazer o ponto culminante neste compasso talvez seja perigoso né porque eu teria que descer muito a partir desse ponto culminante aqui eu teria que dar um jeito de descer muito né para alcançar aqui a altura que é possível aqui neste meu compasso né então talvez não seja a melhor proposta colocar o ponto culminante nesse compasso talvez né para poder ter um bom distanciamento talvez este compasso fosse interessante para o meu ponto culminante né talvez talvez né vamos pensar aqui bom como eu não posso utilizar a quinta aqui né então eu não tenho problema de utilizar a quinta aqui né por exemplo fazendo aqui essa nota aí né e aí eu posso pôr talvez aqui a quinta né se bem que eu posso subir subir aqui talvez talvez não vai ficar interessante deixa eu descer mesmo eu vou fazer novamente a sexta né quer dizer teoricamente né depende das notas que vem depois aqui até poderia colocar a sétima mas quando eu não posso ir para a nota lá como nota de passagem não tem muito o que fazer né se você olhar bem aqui para essa nota ela parece uma bordadura né esse mi mas ele não é uma bordadura porque isso aqui é uma nota consonante assim como esse sol aqui também não é bordadura né desculpa esse ré aqui não é bordadura essa oitava aqui certo bordadura é sempre uma nota dissonante tá bom vamos lá então vamos ligar aqui agora esse compasso àquele compasso né deixa eu ver como que fica aqui melhor é talvez eu subindo fosse mais interessante na verdade agora eu posso descer por esse fato melhor assim então tem que perder muito tempo é deu erro aqui nessa oitava né na verdade deu oitava então ao invés de subir vamos realmente descer acho que dá pra fazer isso aqui pronto sexta quinta nem terça quarta já não deu pra fazer essa quinta então vou mudar essa quarta aqui não deu pra fazer a quinta né porque eu já tenho uma quinta aqui perto certo por isso que eu tava falando dos intervalos dissonantes né porque olha aqui eu tentei fazer uma nota de passagem por esse ré chegar no mi sendo que aí ó seria uma quinta e aí essa quinta aqui com esta aqui estaria muito perto né então seriam quintas consecutivas aqui então não rolou né se não rolou é eu já vou ter que pensar numa outra opção né certo não rolou bom sendo que aí como não rolou vai ser na terça né tudo bem se eu botar um nisso talvez até dê pra fazer esse lá embaixo né isso agora sim né deu pra fazer tranquilamente né então eu tenho que buscar o meu ponto culminante agora né então tá bem grave aqui eu tenho eu tenho essa nota aguda aqui só mas é melhor eu puxar aqui um ponto culminante um pouco mais alto um pouco mais no meio aqui né um passo talvez esse lá aqui localizado mais em cima alguma coisa nesse sentido né como eu tenho três aqui né então eu posso ter posso dar uma brincadeirinha aqui só assim né pra estender opa pra estender a terça certo pra estender a terça certo esse tipo de brincadeira agora é possível né eu tenho uma bordadura aqui como eu posso utilizar esse ré aqui ó né então eu vou fazer o dó de passagem que é a quarta agora né aí para o ré ok vamos lá né vamos caminhando agora obviamente esse ré para chegar naquele lá parece ser mais muito distante né então tem que pensar talvez num si aqui neste compasso mesmo né mas vamos ver talvez d deixa eu ver aqui é talvez dê se eu fizer isso assim bom vez né vamos ver esses intervalos encaixam quinta tá distante ali da outra quinta até agora tudo bem né pra décima agora a nona né e não rolou né não rolou porque foi uma sétima aqui nem poderia nem poderia ir pra cima também né é então esse salto não rolou não rolou não foi não foi dessa vez né mas posso de repente saltar pro ou por fá né oitava como é um salto de quarta mas agora talvez agora role né oitava agora não salto de quarta eu não preciso necessariamente compensar o salto né porque já preparei ele aqui ó já preparei o salto não precisa necessariamente compensar né e como é um salto de quarta né posso fazer um segundo salto aí agora sim né então salto de quarta pro salto de terça né e aí tenho que compensar lá com uma descida e eu vou descer pra onde pra oitava agora sim só o sol né ai não rola né não rola porque saiu de uma oitava aqui ah tão perto tão perto ó tá bem então vamos desistir desse negócio aqui e vamos fazer outra coisa tá oitava não posso não preciso bom eu não posso fazer salto né porque eu teria que fazer esses dois saltos e depois compensar o salto aí teria que compensar sobre oitava aí a gente já viu que não rola né então eu preciso fazer outra coisa aqui neste caso eu não posso fazer um sol que seria uma nona então nota de passagem não rola mas né também não poderia fazer esse mi aqui porque seria uma sétima mas depois eu teria que colocar o ré né pra ser nota de passagem ou fá né pra ser bordadura mas nem o ré nem o fá eu posso utilizar naquele compasso ali né então não tenho como utilizar essa sétima também posso utilizar a sexta outra vez né posso utilizar a sexta outra vez certo e depois sim utilizar aqui o mi que seria outra sexta tá a sexta aqui dá certo tá é ok então posso fazer isso bom teoricamente obviamente eu posso né utilizar o ré desde que no tempo fraco né como bordadura ou como nota de passagem mas nota de passagem não rola teria que ser bordadura mesmo né certo se eu quisesse estender isso aqui né mas como não é meu intuito estender porque não vai me trazer nada de bom né vamos tentar aqui saltos né salto aqui salto aqui vamos ver né é bom talvez né aí eu posso fazer esse sol aqui depois né será que deu agora é não ficou tão bom né porque foram dois saltos que não foram preparados aqui ó certo então isso já é um pequeno problema é estilístico né mas foram dois saltos que foram compensados né não teve salto maior do que terça também né então isso já reduz um pouco né essa questão é e aí sexta né é é eu acho que agora sim pelo menos cheguei aqui no ponto culminante né como eu acabei de falar isso aqui seria um pequeno problema estilístico né embora tenha saltos curtos de terças que eu não preciso compensar nem preparar né isso é verdade mas são saltos seguidos então o ideal seria eu preparar aqui esse salto né e talvez possa né então se eu pensar aqui nessa inversão aqui ó eu já consigo fazer o que eu estava não não consigo e também tem outro erro aqui né são as oitavas muito próximas é rapaz e estava assim consonância perfeita dá sempre o problema consonância perfeita é um problemão mas obviamente que dá pra resolver certo gente não tem nada de não tem nada de tão drástico né resolução é possível tá ainda tem um pequeno problema né pequeno erro sim tem sim que é esse movimento melódico aqui até o si né do lá até o si aqui certo e obviamente também o fato de eu ter uma nota lá aqui ó isso também já me atrapalha né porque eu não poderia ter esse si aqui certo então o ideal seria talvez tirar esse lá colocar aqui uma cesta não bom então a nota mais aguda que eu posso ir ao lado né aparentemente eu não tenho como fazer outra coisa senão isto né então eu posso fazer não posso fazer não posso chegar nesse lá assim se a bordadura superior não rola né então vamos lá vamos resolver daqui pra frente né esse lá aqui parece que esse lá aqui aqui tá tendo o maior problema aqui então vamos lá vou deixar esse compasso aqui ok tá e vamos resolver só os problemas desse compasso aqui botar sexta e oitava mesmo sexta e oitava mesmo agora eu tenho uma oitava aqui não posso fazer oitava mais na frente né tenho aqui uma sexta sexta aí ok aqui é uma sétima mas não posso utilizar essa sétima porque eu teria que botar a oitava aqui mas a oitava aqui daria oitava consecutiva com essa né também não posso utilizar a quinta né olha veja como é limitante né quando a gente chega aqui nesse problema da quinta diminuta né reduz aqui um intervalo aí já fica mais complicado né eu vou colocar aqui a décima vou colocar a décima esse aqui no intervalo de nona oitava é décima ali então oitava aqui né posso saltar isso aqui tá bom vou colocar assim né a quinta ah mas não podia utilizar a quinta e tal não essa quinta aí pode porque ela tá sendo utilizada como dissonante que ela é né na quinta diminuta né então tá no tempo fraco com bordadora então pode né poder pode né bom agora eu posso fazer a oitava né porque tá mas aí eu vou fazer essa sétima aqui porque aí a décima é mesmo assim não ficou legal né porque nosso ponto culminante foi-se embora né e na verdade aqui eu não tenho como pôr o ponto culminante mais porque como eu disse esse mi só chega até esse si então eu não tenho como pôr o ponto culminante aqui certo então na verdade eu preciso cavar o ponto culminante em outro lugar né o ideal talvez fosse nesse compasso aqui né bom eu posso subir aqui esse negócio né vamos lá se eu subir aqui pra fá só fá sol então eu já subo aqui sexto aí eu faço oitava essa oitava essa oitava é consecutiva não neste caso né gente porque são duas oitavas próximas só que ela está sendo alternada por uma dissonância que é a bordadura então é como se essa oitava ela fosse até aqui na verdade né ela está sendo ornamentada por essa bordadura aí sabe que eu tenho agora este fá esse sol né novamente aqui agora eu preciso colocar o lá né precisaria colocar o lá é o lá pode vir de repente aqui né assim e aqui é eu acho que agora acho que deu né sexto esse lá é décimo aqui na verdade não é sétimo é nona ela dá uma oitava consecutiva mas a gente resolve a oitava consecutiva tinha essa oitava aqui com aquela oitava ali era a oitava consecutiva eu já resolvi né preparou o salto de quinta saltou né preparou o salto de quinta mas não pode né esse salto de quinta não é possível ah por quê porque é puta gente lembra mas eu posso pôr oitava agora sexta sétima décima uhul cheguei né então agora eu tinha o ponto culminante agora já não tenho mais né tinha o ponto culminante não tenho mais então mexendo novamente bom agora talvez né entanto mexe aqui atrás na verdade vou tirar essa tirar essa oitava daqui mas não posso posso fiz meu ponto culminante acabou voltar aqui e pular de novo agora deu agora deu já parou aqui saltou quinto resolveu né é nenhuma oitava nem quinta estão próximas décima beleza já estou na décima aqui não tem muito o que fazer né não tem oitava no compasso anterior só tem oitava no próximo compasso né esse compasso aí o penúltimo é uma décima né então eu posso pôr né o fá mi aqui vai ser nona oitava e aí subo novamente para a décima para fazer finalmente finalmente então começou com pausa dois tempos fez uma quinta saltou uma quinta aqui décima nota de passagem nota de passagem né tudo bem até aqui sexta quinta terça sexta né fez um salto de quarta né esse salto aqui não não ficou muito correto na verdade não ficou muito correto é dá para resolver dá para resolver com o fá para sexta lá aí está paralelo tava tão bom aí a gente vai corrigir aí pronto talvez né terça pronto aí sétima sexta saltou décima décima nona décima né o ponto combinante está aqui né o ponto combinante do canto firme ponto combinante do contraponto né muito bem oitava sexta não tem oitava consecutiva nem quinta consecutiva né quinta lá atrás né sétima passagem aqui nona bordadura nona passagem aqui né décima aqui é uma décima e ali oitava fechou é isso aí né dei mais uma olhadinha você vai ver que é por aí mesmo né tá bom gente então assim dá um trabalhozinho que você tem que estar olhando ali obviamente cada uma das das possibilidades a terceira espécie gente ela vai abrir mais o horizonte dessa questão de você pensar sempre os compassos posteriores certo isso é muito importante mas basicamente é isso a terceira espécie né é claro que eu teria uma outra maneira de construir essa essa terceira espécie de uma forma mais rápida mas a gente tá seguindo as espécies né tá seguindo as espécies então esse seria mais ou menos os desafios da espécie porque quando a gente pensa na espécie a gente pensa muito linearmente né então você faz um compasso faz outro aí você percebe que não deu certo aí você tem que voltar para o compasso anterior fazer o outro outro aí voltar de novo e tal e assim por diante né na metodologia que eu tenho realizada a gente não pensa muito linearmente por isso de uma certa maneira facilita algumas coisas tá você viu que a gente só conseguiu fazer nota de passagem e bordaduras a gente não conseguiu fazer a cambiata né que é uma possibilidade da terceira espécie certo mas deu para fechar ali o contraponto como um todo tá gente valeu até o nosso próximo vídeo obrigado tchau 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 tchau